Olá, sou a Maricélia, aqui do canal Maricélia Pinturas, e hoje nós vamos fazer uma experiência diferente. Eu te convido para dar uma espiadinha em como eu coloquei sombra nestas rosas, desta cesta de rosas. Olhe só, com o pincel número 12 e a cor púlpura, com a tinta no cantinho do pincel, eu vou escurecer levemente as pétalas dessa rosa, da rosa mais escura e agora da rosa mais clara. Somente com o cantinho do pincel, vamos escurecendo, dando profundidade às pétalas, colocando sombra. Aqui eu estou trabalhando com o rosa escuro, uso a tinta, sim, uma quantidade mínima de tinta, somente com o cantinho do pincel. Ainda tiro o excesso na tampinha, eu vou para o tecido com uma quantidade bem pequena de tinta, com o rosa escuro, dando alguns toquinhos. Olhe só, como se fizesse cócegas nessa pétala, na rosa. São movimentos bem suaves, não acalque o pincel, é somente o cantinho do pincel e uma quantidade pequenininha de tinta, alguns toquinhos, uma camada bem fina de tinta. Esta rosa que está de frente, ela foi feita um fundo com o rosa bebê e agora com o rosa escuro e a tinta na ponta do pincel, tiro todo o excesso na tampinha e vou trazendo as pétalas para cima, separando essas pétalas com o rosa escuro ou com o rosa chá também, que aí fica bem mais suave. As pétalas, elas ficam quase que misturadas, mas à medida que vou colocando os tons mais escuros, as pétalas vêm para cima, elas separam, elas realçam. Então, essa primeira camada de tinta, não tem problema de ficar um pouquinho misturado. Olhe só a rosa amarela, é o mesmo processo, pouquinha tinta no canto do pincel, vai espalhando com o pincel um pouquinho de lado, você vai acompanhando o risco, marcando os lugares onde tem mais profundidade. Não há necessidade de que fique tudo certinho, tudo arrumadinho, penteadinho. Eu passei o amarelo ouro e agora com o amarelo limão, eu dou mais uma molhadinha, uma misturadinha, assim vai escondendo o risco que ficou um pouquinho forte. Na rosa vermelha, eu preenchi ela com o vermelho vivo, o laranja, e já havia escurecido um pouquinho com o púrpura. Agora, com o vinho, eu marco um pouquinho mais a profundidade, mas também não há necessidade de ficar tudo definido, tudo arrumadinho, é apenas para marcar a sombra. Os locais em que ficam por baixo, mais profundos, trabalhe mesmo com uma esquinha de tinta. É muito pouca tinta, porque assim você vai colocando camadinhas, camadas bem suaves de tinta. Olha só, é uma sujeirinha, algo bem leve, bem suave mesmo, apenas para marcar a profundidade das pétalas do miolinho. Sem necessidade de exageros, é aquela sujeirinha, aquela esquinha de tinta que fica no pincel, que eu uso para dar profundidade às pétalas. Observe. Com o púrpura, defina um pouco mais a pétala que fica por baixo. Com as cores escuras, você separa o que está por cima, o que está por baixo, o que está na frente ou o que está atrás. São as sombras e as luzes que dão esse efeito, que faz esse jogo de luz, de efeitos, que dá a impressão de que uma pétala está mais alta, a outra está mais baixa, ou que uma está na frente e a outra está atrás. Vamos fazer esta mesma experiência de dar uma espiadinha, como foi que eu iluminei as folhas. É apenas um vídeo onde você passou rapidinho e deu uma espiadinha na minha pintura. Essas folhas já foram preenchidas com um tom mais claro de verde. Você observa que as entranhas das folhas estão bem escuras. Eu fiz com o verde pinheiro e o verde pântano. Então, ficou bem escuro essas gretinhas dos espaços da folha. E a folha eu fiz com o tom mais claro, que foi o verde oliva, o verde pinheiro e o verde pântano no centro. Agora, com o verde pistache, que eu estou iluminando. O que você está achando de dar uma espiadinha enquanto eu estou pintando? É um vidinho rápido para você ter uma ideia, ter uma noção de como eu pinto. Olha só. Um pouquinho mais de luz, para trazer, para dar volume, altura à folhinha. Quase que eu falei pétala. Olha só. Assim você vai trazendo as folhas para frente. Que tal me espiar a pintar? Se você gostou, deixe aí nos comentários. Esse vídeo é bem rapidinho para fazer. Me diga se você gostou. Então, se você gostou. Então, se você gostou.